Música Vive me chamando de tranqueira Que eu só faço besteira Que é pra eu tomar cuidado Vive reclamando do meu jeito Mas me diz quem é perfeito Quem nunca fez algo errado Por mais que eu me esforço Nunca tá bom pra você Tomar uma com os amigos Nunca posso Você e seus conselhos Olha o que eu vou fazer Eu vou tomar de litro e não de copo Eu vou tomar juízo com whisky Eu vou tomar juízo com cerveja Eu vou tomar juízo com cachaça de alambique E no friozinho um vinho tinto de mesa Eu vou tomar juízo com whisky Eu vou tomar juízo com cerveja E já que ela me pede com tanto carinho Eu obedeço que mande minha princesa E já que ela me pede com tanto carinho Eu obedeço que mande minha princesa Maria Brasileira e a hora certa A Maria Brasileira Unidade Camacô está à venda É uma excelente oportunidade de negócio pra você Estrutura completa, vasta carteira de clientes, unidade pronta Empresa de médio porte Participante da rede de franquias de padrão nacional Bem conceituada, líder no mercado Com marca sólida e em grande expansão Mais informações entre em contato pelo telefone 539-9954-4695 Quer mudar a vida das empresas e a sua? Venha fazer o curso técnico em administração do Senac Camacuã E aprenda as atividades de apoio a processos organizacionais Das diferentes áreas de uma empresa Com professores que vivem o mercado E metodologia focada na prática Acesse senacrs.com.br barra camacuã E inscreva-se já WhatsApp 519-9124-6334 Senac, educação profissional mudando vidas Funerária camacuense 70 anos de tradição Seriedade e eficiência Profissionais experientes e capacitados Assistência 24 horas Serviços de translados Capelas equipadas e climatizadas Com todo atendimento personalizado Proporcionando total conforto para as famílias e amigos Transmissão de cerimônias online Para externar carinho e cuidado Com quem não pode estar presente no momento Condições de pagamento facilitadas E planos de cremação Funerária camacuense 70 anos homenageando a vida Presidente Vargas 872 Fone 3671-1396 Ou 3692-3031 Regiomar Automóveis completa 25 anos Regiomar Automóveis Olhou, gostou, comprou Compre com garantia Carro é coisa séria Olavo Moraes 1164 no centro de Camacuã Fone 3671-5822 Ou 99983-0317 Vem logo pra moda open Atitude e confiança Estilos exclusivos Conforto e elegância Conquista a segurança Com a roupa que tu veste Sabemos que a moda passa E o estilo permanece Sabemos que a moda passa E o estilo permanece A Maria Brasileira Unidade Camacuã está à venda É uma excelente oportunidade de negócio pra você Estrutura completa Vasta carteira de clientes Unidade pronta Empresa de médio porte Participante da rede de franquias de padrão nacional Bem conceituada Líder no mercado Com marca sólida E em grande expansão Mais informações Entre em contato pelo telefone 539-9954-4695 O que acontece em Camacuã e região Você fica sabendo primeiro aqui Clique camacuã.com.br O maior portal de notícias da região Ponto real Aqui você encontra uma grande variedade De brinquedos Bazar Artigos para o lar Flores Material escolar Produtos de limpeza Doces Artigos decorativos E muito mais Venha e confira Na General Zeca Neto 855 Em frente ao paradão Ponto real O nosso negócio é fazer você feliz Sim, todos podem ser SESC Inclusive você Faça sua credencial gratuitamente E aproveite nossos espetáculos culturais Com shows Teatros Exposições Ações literárias E feira de livros Confira nossa agenda cultural No site do SESC Ou na página do Facebook SESC Camacuã Mais informações pelo fone 3671-6492 SESC A força do sistema Fê Comércio ao seu lado A Páscoa já chegou Na Lojas Benoit Venha conferir as ofertas E condições especiais Que preparamos para você Produtos selecionados Que você pode parcelar Em até 20 vezes No Crediário Benoit E ainda pode negociar O primeiro pagamento Só para 5 de julho Estamos te esperando Com as melhores condições E o atendimento personalizado Que você só encontra aqui Ofertas válidas Até 30 de março Lojas Benoit Sempre pertinho de você Vem pro Roxo Café Bar Contamos com várias opções No nosso cardápio Para atender as suas preferências Lanches Petiscos Pratos à la carte Tortas Doces Drinks E é claro Aquele Shop Brama Bem gelado Atendimento de segunda a sábado Das 7h30 da manhã À meia-noite Vem pro Roxo Café Bar Tempero Brasil Restaurante O lugar certo pro seu almoço De segunda a sábado Com um saboroso buffet livre E aquilo Com diversas opções Em carnes Pratos quentes Saladas E sobremesas Venha viajar Na gastronomia brasileira Toda quarta Você tem uma experiência Gastronômica Com um prato típico De alguma região do Brasil Servimos viandas E marmitex E trabalhamos Com a realização De festas e eventos Reserve no 3692 1017 Tempero Brasil Na subidinha da Olavo 643 No coração da cidade Emissoras da rede Clique Rádio Rádio Farol FM 87.5 de Arambaré Você também pode ouvir a Clique Rádio Pelo aplicativo Disponível na sua loja de aplicativos Do seu smartphone ou tablet E assistir a programação em vídeo Pelo Facebook e Youtube Do Clique Camacuã Minha Rádio É a Clique Rádio Minha Rádio É a Clique Rádio Agora Fique por dentro De tudo o que acontece No mundo esportivo A hora e a vez do esporte Muita informação No seu início de tarde Convidados Esporte local Jogos Resultados E as últimas Da dupla Grenal A hora e a vez do esporte De segunda a sexta Ao meio dia Aqui na Clique Rádio Salve, salve Salve galera Que se liga no esporte Hoje é quarta-feira Dia vinte e sete de março De dois mil e vinte e quatro Agora são onze horas e quarenta e cinco minutos Muito bom dia Eu sou o Célio Omar Garcia E a partir de agora Te faço companhia Até as treze horas Com o programa A Hora e a Vez do Esporte Edição de número setecentos e cinquenta e oito Estamos ao vivo gente Pelo Facebook Lá na página do Clique Camacuã Você pode acompanhar Mandar o teu recado A tua participação Pode também tornar-se um seguidor da página Caso você ainda não segue A maior página De Camacuã e da região A página com muito Com o maior número de Integrantes De seguidores Então seja você também um deles Compartilha com os teus amigos também Já te inscreveu no canal do Clique Camacuã Lá no Youtube? Se ainda não te inscreveu Te inscreve agora mesmo E também pode comentar Compartilhar Mandar o teu abraço Através do Youtube Você também nos acompanha Pelo aplicativo Da Clique Rádio É super prático Fácil De você ter aí No seu smartphone Ou no seu iPhone Então Te cadastra Agora mesmo Lá no aplicativo Baixa ele E fique com A notícia E a informação A um clique E também estamos chegando Na parceria da Rádio Farol FM Oitenta e sete ponto cinco Lá de Arambaré Grande abraço A todos os amigos De Arambaré E o programa Hora e a Vez do Esporte Que chega no pedaço Com o oferecimento De Master Eletrônicos É a tecnologia Ao seu alcance Agora somos a nova loja Associada da TIM Júri de Castilhos Quatrocentos e dezoito Contatos pelo Três meia sete um oito 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 cinco quatro Ou pelo WhatsApp Nove oito cinco sete sete treze dezoito Delta Sul Uma loja de móveis e eletros Na Presidente Vargas Número trezentos e doze Bem no centro de Camacuã O telefone pra contato É o nove nove dois oito quatro Zero zero quinze Mix Bebidas Distribuidora de bebidas em geral Acesse o site Faça seu pedido agora mesmo Chama aí também pelo WhatsApp Nove nove sete zero meia trinta e três onze Claro A experiência Claro A experiência Claro Fibra Com uma oferta imperdível Claro Você merece o novo O Braguaíba Estude do jeito que mais combina com você Presencial híbrido ou IAD O telefone pra contato é o trinta e quatro oitenta dezesseis dezoito Ou WhatsApp nove oito quatro meia oito quarenta meia sete Inscreva-se em vestibular.ubra.br E vem pra Ubra movimentar o seu futuro E o programa Hora e a Vez do Esporte Abre as suas informações desta quarta-feira Trazendo a previsão do tempo E a previsão do tempo chega sempre na voz marcante de Alvorino Oswald E tem o oferecimento de Manipula Farmácia Manipula Farmácia entende que cada pessoa é única Manipula Farmácia Saúde feita sob medida Alvorino Oswald E a previsão do tempo Seja bem-vindo Alvorino Alô amigos da Clique Rádio A nossa saudação Estamos chegando com o tempo especial para esta quarta-feira Aqui na programação da Clique Rádio Uma boa quarta-feira pra você Quarta-feira com dia de sol Algumas nuvens Névoa ao amanhecer Noite com poucas nuvens Temperatura agradável Mínima de 17 Máxima de 29 graus Portanto menos de 30 graus nesta quarta-feira Aqui na nossa região O vento sopra do quadrante leste a norte Com fraca intensidade A umidade relativa do ar Varia entre a mínima de 60 E a máxima de 90% nesta quarta-feira A quinta-feira tem dia de sol Com algumas nuvens E névoa ao amanhecer A noite com poucas nuvens A temperatura aumenta um pouquinho Mínima de 19 A máxima chegando aos 30 graus Dias quentes Quarta e quinta-feira Aqui na nossa região O vento sopra do quadrante leste Com fraca intensidade A umidade relativa do ar Varia entre a mínima de 60 E a máxima de 90% A sexta-feira será chuvosa E o sábado será de tempo bom Aproveite É isso aí pessoal Alvorino Oswald Especial com o tempo Para a programação da Clique Rádio Nesta quarta-feira Um grande abraço a todos Está aí Alvorino Oswald Que chegou com a previsão do tempo Aqui no programa A Hora e a Vez do Esporte E no programa A Hora e a Vez do Esporte Também desta quarta-feira Abrimos as informações esportivas Trazendo o Clique Placar Vamos falar do futebol Aí agora no programa E vamos falar do amistoso Da seleção brasileira Ontem o Brasil enfrentou a Espanha E empatou pelo placar de 3x3 O Rodri abriu o placar para a Espanha A 12 minutos do primeiro tempo Depois aos 36 ainda da primeira etapa O Dani Olmo fez 2x0 para a Espanha O Rodrigo descontou a 39 ainda da primeira etapa 2x1 Espanha A 4 do segundo tempo O Hendrik empatou o jogo 2x2 Aos 41 já da etapa final O Rodri fez mais um E colocou novamente a Espanha em vantagem Mas a 51 minutos do segundo tempo O Hendrik sofreu o pênalti E o Lucas Paquetá cobrou com perfeição E deixou tudo igual Amistoso então Encerrado 3 para a Espanha 3 também para o Brasil Ontem nós tivemos também Outros amistosos sendo realizados pelo mundo Uruguai 1 Costa do Marfim 2 Romênia 2 Colômbia 3 Escócia 0 Irlanda do Norte 1 Tivemos também Áustria 6 Turquia 1 Irlanda 0 Suíça 1 Inglaterra 2 Bélgica Também 2 Eslovênia 2 Portugal 0 Alemanha 2 Holanda 1 Egito 2 Croácia 4 E França 3 E França 3 Chile 2 Os resultados de ontem Nos amistosos aí pelo mundo Amistosos internacionais É a data FIFA É a data FIFA É a data FIFA que teve jogos ontem Pelo campeonato gaúcho Tivemos a confirmação da vaga pelo Grêmio O Grêmio venceu Caxias por 3 a 2 Diego Costa 29 a 20 O Cristal da 29 e novamente o Diego Costa 38 Tudo do primeiro tempo Tudo do primeiro tempo Fizeram o Grêmio abrir a vantagem de 3 a 0 no marcador Depois o Grêmio teve um jogador expulso E aí no segundo tempo Caxias deu uma reagida A 13 o Vitor Feijão descontou E aos 36 novamente o Thomas Bastos marcou No final então Grêmio 3 a 2 No agregado o Grêmio fez 5 a 3 E está classificado para a final Diante do Juventude final do campeonato gaúcho Diante do Juventude Que começa com a primeira partida da decisão Acontecendo no sábado dia 30 Sábado dia 30 tem Juventude Grêmio Às 16 horas e 30 minutos lá no Alfredo Jacone A partida de ida né gente Aí do Grêmio no campeonato gaúcho Que decide a temporada de 2024 Lembrando que no meio da semana No meio dos dois jogos O Grêmio vai na terça-feira enfrentar o Tchestrongers na Bolívia O Grêmio tem uma viagem Joga sábado pelo Gauchão a primeira da final E na terça começa a sua caminhada na Libertadores da América O Internacional que não terá jogos Está fora da final Vai jogar também na terça-feira Na Argentina contra o Belgrano Aí o Inter vai com força máxima Já podendo utilizar todos os jogadores que contratou Só não vai utilizar quem não tiver condições mesmo Mas por exemplo pode jogar Borré, pode jogar Thiago Maia Pode jogar Fernando, pode jogar todo mundo E aí o Inter vai para o jogo contra o Belgrano Para estrear na Sul-Americana E aí depois no outro final de semana No outro sábado acontece o jogo da volta Entre o Grêmio e Juventude E no meio novamente um jogo de Libertadores e de Sul-Americana Agora são onze horas e cinquenta e cinco minutos Onze horas e cinquenta e cinco minutos Hoje eu vou receber a presença do Além de Bueno e do Wagner Vão estar visitando o programa aí no segundo bloco Para falarmos da Super Maratona de Rio Grande Onde no domingo, dia vinte e quatro O Wagner disputou cinquenta quilômetros Ficou na terceira colocação da sua categoria E vigésimo segundo lugar na geral Gente, cinquenta quilômetros É uma super maratona E um grande resultado para o Wagner E vamos falar também do Circuito Costa Doce de corridas É no segundo bloco Que a gente chega no pedaço com estas informações Agora são onze horas e cinquenta e cinco minutos Nós trouxemos aí ontem Reafirmamos hoje que o Vélez Realizou um amistoso de portões fechado Realizou um amistoso no sábado passado Contra a Ser Triunfo e venceu pelo placar de cinco a um E agora a expectativa gira toda Em torno do confronto Diante da equipe do União para o B Que acontece no sábado às vinte horas Tem jornada esportiva sábado, hein? Narração de Sérgio Omar Garcia Imagens e comentários de Adílio Rato Júnior E reportagens de J.V. Fagundes Estaremos no Ginásio Municipal de Esportes A partir já das dezenove horas Trazendo todas as informações para você Da estreia, do pontapé inicial Do começo de tudo Aonde o Vélez vai estar participando da competição Vai estar jogando pela primeira vez no futsal profissional E a gente traz em todos os detalhes para você este confronto É a estreia do Alve Azul Na Taça Farroupilha 2024 Uma competição que é preparação para o campeonato da Série C E a entrada custa dez reais É o valor do ingresso As bilheterias e os portões irão abrir a partir das dezoito horas Então dezoito horas você pode já se dirigir ao Ginásio Municipal de Esportes Para fazer a compra do seu ingresso E se achar necessário Se já quiser pode ingressar no Ginásio Vagislau Nienchesk É a Taça Farroupilha com o início da participação do Vélez Vélez Cauã Kenny Silveira Boa tarde meu amigo Meu amigo Sérgio Margarcia Abraço Cauã Faltam dois dias Diz o Cauã O Cauã vai estar lá né Na estreia do Vélez Quem não estiver no Ginásio Volto a dizer Pode acompanhar a nossa transmissão Ao vivo Pelo Clique Camacô Pelo Facebook do Clique Camacô Pelo aplicativo da Clique Rádio Pela Rádio Farol FM oitenta e sete ponto cinco Vamos estar trazendo em todos os detalhes Este grande confronto Este grande jogo Que abre a temporada E abre o futsal profissional Para o Vélez É sábado Atenção fica ligado Para você poder acompanhar Com aquela transmissão vibrante Que só o Clique Camacô tem O Paulo Couto Ótimo dia meu amigo Celinho Grande abraço daqui de Curitiba Para vocês Abração Paulo Obrigado pela companhia grande Paulo Couto Ele disse que começou a transmissão top Um grande abraço Celinho daqui de Curitiba No Paraná Valeu Também o Paulo Bilhialva Feliz Páscoa que você e a sua família Tenham um dia muito abençoado Pelo nosso Senhor Jesus Cristo Valeu Paulo Valeu Paulinho Grande Paulinho Bilhialva Quem mais participa A Fransele Fernandes Que tal falar a respeito do pessoal do Campester Que está sem luz Minha avó tem diabetes E não tem como resfriar a insulina Porque estão sem luz Olha Falar A gente tem falado e muito Fransele E muito Falado bastante Tanto lá no portal de notícias do Clique Camacô Hoje mesmo está saindo outra notícia Outra informação Ontem tivemos reunião Onde o Clique acompanhou a reunião Com a CE Equatorial E falaram Estamos falando É lamentável Mais um dia sem luz Mas está registrado E que ela volte o mais depressa possível Um abraço Fransele Também está participando aqui o Fabiano Vargas Boa tarde meu amigo Um grande abraço Um abraço a todos Valeu Fabiano Ele diz Cadê o JV? Está cansado do jogo ontem Não é fácil me acompanhar Ele estava comentando Fabianinho aqui na redação Que ontem esteve participando De um jogo E que tu deu várias assistências para ele Abraço Valeu Valeu Fabianinho Tiago Brosi Boa tarde Bom programa aí Valeu Abração Quem mais está participando aqui A Regina Maron Deixando um boa tarde Valeu A Fransele ainda diz aqui Ela manda Mais um recado Cadê as 500 equipes Que estão nas ruas As crianças pequenas Tendo que ir tomar banho No arroio Arriscando ficar doente É lamentável mesmo Fransele Não tenha dúvida Tem toda razão Aí o pessoal Alô 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 Você é equatorial Dá uma agilizada aí Não é Não é normal Por mais que se tente dar Alguma Desculpa Enfim Alguma informação É brabo Tu ficar tanto tempo sem luz O João Correia Bom dia Selinha Abraço Hoje tudo certo Viu que eu falei Que ia dar Grêmio e Juventude Na final Abração Desculpa a brincadeira Grande abraço Não tem que pedir desculpa Nada meu amigo Isso aqui está valendo É a velha e boa rivalidade Da dupla Grenal E assim é que vale O Grêmio está classificado Para a final E merecidamente Parabéns Parabéns Valeu O Paulo Couto Verdadeira palhaçada Isso Cobrar sabe Resolver os problemas Não Absurdo Essa CE O pessoal segue Reclamando O Caô Que eles dizem que faltam Dois dias E Faltam dois dias E é dia 30 A partida Que vai Abrir a temporada Do Vélez Sérgio Dias Castro Que não é meu irmão Parabéns pelo programa Uma grande Abençoada Tarde a todos É o Sérgio Eu falo porque meu irmão É Sérgio Dias Também Abraço O Fabiano Vargas JV Foi bem ontem Achou o caminho do gol Te chamou ontem Tá certo Só eu não estava lá O Fabianinho Agora são Doze horas Um minuto Eu vou fazer um rápido Intervalo comercial E na volta Eu já vou bater um papo Aqui com o Além de Bueno E com o Wagner Pra falar da super maratona De Rio Grande O Wagner Que participou Dos cinquenta quilômetros E ficou em terceiro lugar Na sua categoria E na vigésima segunda Colocação na geral Um grande resultado Vamos falar um pouco mais Aí sobre essa prova Que aconteceu no último domingo E também projetar Aí o que vem pela frente No circuito Costa Doce De corridas É um rápido intervalo comercial Fica comigo aí Eu já volto Você está ouvindo A Hora e a Vez do Esporte Tudo sobre o mundo esportivo Convidados Esporte local E a dupla Grenal Com Célio Omar Garcia Já já estamos de volta Minha rádio É a Clique Rádio Restaurante Sabor Caseiro E a hora certa Meio dia e dois Que tal comer aquela comidinha caseira Sem se preocupar com quem vai lavar a louça No restaurante Sabor Caseiro Você encontra um ambiente ideal Para reunir seus amigos e familiares E desfrutar de bons momentos Comida feita com amor Em um ambiente acolhedor Tudo o que você precisa Para se sentir em casa Trabalhamos com buffet livre Aquilo E delivery de marmitas Restaurante Sabor Caseiro Na General Zeca Neto 970 ao lado do antigo Mercado Dia Ou pelo Whats 993684947 Quer fazer aquela viagem Dos sonhos Dar entrada na sua casa própria Ou quitar uma dívida Antecipe o saque do seu FGTS É dinheiro rápido E não pesa no seu orçamento Antecipe até 5 parcelas Com taxas reduzidas E recebimento automático Em até 24 horas Vá até uma agência Ou solicite direto no app Cicobi E se ainda não é cooperado Abra sua conta direto no aplicativo Simples e fácil Cicobi Mais que uma escolha financeira Sim, todos podem ser SESC Inclusive você Faça sua credencial gratuitamente E aproveite nossos espetáculos culturais Com shows, teatros, exposições Ações literárias e feira de livros Confira nossa agenda cultural No site do SESC Ou na página do Facebook SESC Camacuã Mais informações pelo fone 3671-6492 SESC A força do sistema Fê Comércio ao seu lado Gente nasce Gente cresce Gente faz e acontece Gente faz felicidade No campo e na cidade Grupo Feliz Gente feliz Um futuro de esperança Amigos guiados pela união Com alegria no coração Você sabia que a revolucionária metodologia 5W Que é utilizada em todas as regiões do Brasil Nasceu aqui na Global Way de Omas Em Camacuã Com 17 anos de tradição Somos a escola que transforma o aprendizado de inglês Em uma experiência única Venha ser fluente com o método 5W Material de alta qualidade Aplicativo exclusivo E uma abordagem de ensino inovadora E confortável para todas as idades A Global Way de Omas tem coordenação americana E é a escola certa para sua fluência no inglês Chame no Whats 519-8162-0720 Whatsapp 99200-4902 Faltou gás em casa ou na empresa? Teixeira Gás Pediu? Chegou! Preço justo e agilidade na entrega Com a qualidade Ultra Gás Ligue ou peça pelo WhatsApp 36710739 Ou 995771048 Atendimento todos os dias Das 7 da manhã à meia-noite Inclusive aos finais de semana e feriados Teixeira Gás Pediu? Chegou! Aceitamos diversos cartões Ciente de que o plantio É uma das etapas mais importantes De todo o ciclo de plantio A solução que a John Deere oferece Atende todas as necessidades De quem precisa realizá-lo com agilidade Precisão e economia Garantindo o sucesso de produção Ao longo de todo o ciclo Em uma janela de plantio curta O trabalho de uma plantadeira É o diferencial na produtividade Fale com a Alvorada Sistemas Agrícolas E encontre a sua plantadeira ideal Pra construir ou reformar Encontro tudo no mesmo lugar Minuando construção E agora agronegócio Em Camacuã Ou na região Preço baixo Confiança Muita tradição Vem pra mim no ano construção Minuando construção A Aude Administradora do Complexo do Arroio Duro Entidade sem fins lucrativos Que atua administrando a irrigação e drenagem Das lavouras de produtores rurais Em uma área total de 62 mil hectares Utilizando técnicas de referência Para todo o Brasil Nossa associação reúne cerca de 400 produtores Além de assistência técnica Para a irrigação Oferece aos associados tecnologia operacional Novos conhecimentos sobre cultivos diversos E informações meteorológicas Junto à comunidade camacuense A Aude administra o complexo Da barragem do Arroio Duro Importante ponto turístico de Camacuã Aude De Camacuã para os camacuenses Acesse aude.org.br Precisando renovar os seus óculos? A Óticas Carol Está com promoções incríveis Em lentes Varilux As melhores lentes do mercado Campo de visão amplo E com garantia de adaptação Lembrando que na compra De um par de lentes Varilux O segundo par de lentes É totalmente grátis Vem para a Óticas Carol Porque enxergar bem muda tudo Estamos de volta Com a hora e a vez do esporte Tudo sobre o mundo esportivo Convidados Esporte local E a dupla Grenal Com Célio Omar Garcia Agora são doze horas e oito minutos Doze horas e oito minutos Desta quarta-feira Dia vinte e sete de março De dois mil e vinte e quatro Lembrando que hoje a noite Tem elas por elas Hoje tem elas por elas Com Bianca Beneman E Adílio Rato Júnior Aqui na mesa de áudio Programa que começa Grudadinho ali com o estúdio Clique A partir das dezenove horas Uma hora e a vez do esporte Desta quarta-feira Programa de edição Número sete cinco oito O Boeing sete cinco oito Já tá no ar hein Já tá Já levantou o voo E está sobrevoando aí O seu smartphone Seu iPhone O seu computador O seu aparelho Que nos acompanha E chegamos pra Master Eletrônicos É a tecnologia ao seu alcance E agora somos a nova loja Associada da TIM Júri de Castilhos Quatrocentos e dezoito Contatos pelo Três meia sete um Oito oito cinco quatro E também pelo WhatsApp Nove oito cinco sete sete Treze dezoito Delta Sul é uma loja De móveis e eletros Na Presidente Vargas Número trezentos e doze Bem no centro de Camacô O telefone pra contato É o nove nove dois oito quatro Zero zero quinze Mix Bebidas É a distribuidora de bebidas Em geral Você pode acessar o site E fazer o seu pedido Agora mesmo Chama também aí A galera pelo WhatsApp Nove nove sete Zero meia trinta e três onze Chamou Chegou lá com a Mix Bebidas Claro A experiência Claro Fibra Com uma oferta imperdível Claro Você merece um novo Ubra Guaíba Estude do jeito que mais Combina com você Presencial híbrido Ou IAD O telefone é o trinta e quatro Oitenta dezesseis dezoito Ou ainda o WhatsApp Nove oito quatro Seia oito Quarenta meia sete Inscreva-se em Vestibular.ubra.br E vem para a Ubra Movimentar o seu futuro E a previsão do tempo Que chega sempre Na voz marcante De Alvorino Oswald E tem o oferecimento De manipula farmácia Mandar um abraço aí Pra nossa audiência Que tá nos acompanhando O Severino Antônio Boa tarde amigo Idali Grêmio Tá aí o Severino Feliz da vida Com a classificação do Grêmio Pra final do Gauchão O Marcelo Fernandes Fala Celinho O Gregor está mandando Um grande abraço Pro Wagner Está parabenizando Pela prova em Rio Grande Ele se inspira E ele se inspira Nós atletas do estúdio Para corridas Também manda um abraço Pro professor Alende Que é seu apoiador E que treina ele Para as provas Tá aí já Já vou falar com essa galera Que tá aqui No programa Abraço aí Valeu Marcelo Um abração também Pro Gregorio Anitta Anitta Laguna Bom dia meu amigo Tudo normal no sul Grêmio sendo Grêmio Parecia fácil Mas a expulsão Nos deixou Com o coração aflito Eu Depois do terceiro gol Nitta Eu coloquei uma cor na minha cabeça Vou descansar Vou dormir Quando eu me acordei Depois ali Pela meia noite Pouca estava 3x2 Mas faltou muito O Grêmio Com certeza foi bem superior Ao Caxias Abraço Nitta Dá um abração aí Pro seu Vorni Pra Dona Maurília Pro Rony Pra toda essa família Querida aí do Centenário O Cauã Kenny Silveira Quero mandar um abraço Para o Alende Bueno E para o Wagner Brum Tá mandado A Emily Rafaela Pereira Bom dia Abraço pro meu pai O Wagner Exemplo Olha aí Que beleza Show de bola E eu já vou falar Com essa galera Que tá aqui comigo Deixa eu começar Saudando aqui O Alende Bueno Que sempre nos atende Também quando nós convidamos Ou quando ele solicita E sempre é Bem-vindo A gente o recebe Sempre com muito prazer Aqui no programa A hora e a vez do esporte E quando eu recebo O Alende É pra falar de maratona É pra falar de corrida É pra falar de atletismo E essa área Que cresce E cresce muito Em Camacuã E eu não tenho Nenhuma dúvida Em afirmar Que um dos que fazem Crescer isso Um dos que fomenta Para que isso aconteça Está aqui do meu lado Que é o Alende Bueno Bom dia Agora já é boa tarde Boa tarde Além de prazer Estar te recebendo Seja bem-vindo ao programa Boa tarde Celinho Boa tarde a todos Que nos ouvem Que nos veem E mais uma vez É uma alegria É uma satisfação Estar aqui contigo Falando sempre de esporte Graças a Deus Falando mais uma vez De corrida hoje Vemos aqui Junto com o Wagner Também Para falar sobre Uma super corrida Dessa vez É uma super maratona Deixa eu saudar O Wagner Que está aqui Que já está recebendo O carinho O abraço Dos filhos Agora a Erika Pereira Orgulho do meu pai Wagner Brum Que legal isso Prazer estar te recebendo O Wagner Nós falávamos Que em off Que eu acompanhei Eu conheço o Wagner Há muito tempo Quando o Alende Me passou o Wagner Eu sem saber Logo eu imaginei Ah é o Wagner Brum Mas vão esperar ele chegar Para mim confirmar Mas o Wagner A gente tinha mais contato Nos tempos de futebol Turma do kit Veterano Enfim Mas o Wagner Foi para outra linha Foi para a linha do atletismo E começa a se despontar Como grande atleta Da nossa região Wagner Muito boa tarde Prazer em estar te recebendo Boa tarde Celinho Boa tarde a todo mundo Que está mandando Os parabéns E é isso aí Antes era do futebol Às vezes os caras Dão uma jogadinha Mas agora Agora se dedicando Mais à corrida A corrida está chamando Fala mais alto Agora a corridinha Bom Então vamos começar Aqui falando Primeiro Contando um pouco Da história O que é essa super maratona O que foi Dia 24 Agora domingo Ela aconteceu em Rio Grande E o Wagner Ele correu 50 quilômetros Foi um pouco mais de 4 horas de corrida O pessoal estava passando Terceiro lugar na geral E vigésimo segundo Terceiro lugar na categoria E vigésimo segundo lugar na geral O que que significa isso O que que são esses números Além de tu Que está mais Tu que está por dentro Dessas provas Então Essa foi a vigésima nona Super maratona de Rio Grande Uma prova tradicional A nível nacional Até nós Estivemos no pelotão Lá Eu estive acompanhando Wagner de bicicleta Durante os 50 quilômetros E nós estivemos Ao lado de atletas Do Rio Grande do Norte Atletas de todo o Rio Grande do Sul E do Brasil Essa prova É uma prova Reconhecida nacionalmente Como eu falei E uma prova de um nível Muito forte A gente esteve lá e viu É uma prova que exige Além de muita resistência Cautela Tem uma boa estratégia de prova E O Wagner Vinha com uma bagagem de treinos Muito boa Para a gente poder encarar Essa super maratona A super maratona de Rio Grande Que Nós estivemos Nós fomos no sábado Para lá Toda uma preparação De logística Teve uma largada Lá do Balneário Cassino Quem conhece lá Aquela região Larga de dentro Do Balneário Cassino Lá na frente da SAC Vem até a cidade De Rio Grande Atravessa a cidade De Rio Grande Vai pelo Porto Toda aquela parte Do Porto Velho Lá A região Aquela parte Do Beira Mar Até os moles Da Barra Tendo uma chegada Uma das mais difíceis Que são oito quilômetros Finais De areia Beira Mar Até a chegada No Cassino De novo O atleta Enfrenta então Pisos diferentes Pisos diferentes Largamos no asfalto Com vinte e cinco Quilômetros De vento De frente Vento contra Realmente O que dificulta muito Passamos por Parte de Paralepípedo Dentro da cidade De Rio Grande Caímos no asfalto De novo Para fazer os oito Últimos quilômetros De prova Na areia Então isso é muito dificultoso E Wagner Para ti Que esteve Dentro da prova Esteve correndo ela O além de acompanhando Já traz detalhes Do que foi a prova Para ti Qual foi o momento Mais difícil Qual foi o momento Mais dificuldade Que tu encontrou O que tu precisou Superar Para primeiro lugar Atingir Acho que o objetivo De fazer os cinquenta quilômetros E depois de conquistar O resultado Que foi importante Sim, sim É que nem ele falou A gente pegou ali Praticamente vinte e cinco Ali Vinte e seis quilômetros Ali de vento Forte Bem forte mesmo Não é Sabe Tu sentia que tu Tu dava uma Tinha que fazer força Fazer força Para poder continuar E aí nesses vinte e cinco KM aí Tu já vai te desgastando Entendeu E o meu ponto mais crítico Foi do trinta e um Ali pra frente Que foi onde O vento Deu Deu uma pausada Mas aí eu já tinha Me desgastado bastante Me desculpe Eu só não peguei no início Mas como é que tava A temperatura no dia Além de que que tava Aqui Camacô Silou bastante Mas a gente sabe Que lá é praia Enfim Mas ela passou De trinta graus No final da prova Que nós terminamos Em torno das onze horas Da manhã Nós largamos Com uma temperatura De mais ou menos Dezessete Dezoito graus Sim E outra Outra questão Wagner A categoria que tu corre É De que idade Quarenta Quarenta e Quarenta e Quarenta e um Dá pra ter uma noção Além de Quarenta e quarenta e quatro Quarenta e quarenta e quatro Além de Wagner Na categoria Eu acredito que é um pouquinho Mais difícil Tu ter uma noção Tipo assim Tu consegue No decorrer da prova Tu ter uma ideia Assim ó Eu tô posicionado Em tal lugar Eu tô liderando Eu não tô Ou é um pouco mais difícil isso Falando de geral A gente consegue Ter uma ideia De geral é mais fácil Nós conseguimos ter uma ideia Não sabíamos Quantos Exatamente atletas Estavam à frente Mas Tínhamos uma ideia Wagner Conversava Deve ter vinte e cinco Atletas na frente Passamos algum no final Mas na categoria Não há como saber Porque não tem uma Diferenciação De identificação Nem de números Nem de placas Nem de cor De uniforme Nada disso Sim Então não tem como E pra ti Além de que Hoje tu ministra Esses treinos Tu trabalha Essa preparação O próprio Marcelo Tava falando ali A gente sabe Que tu trabalha Na preparação Do Gregory E quão bom é O atleta poder Começar hoje lá Que é que nem o futebol Tu começar nos primeiros passos Como a própria Laura Que também Trabalha contigo E claro Nunca é tarde Também pra se um outro atleta Resolveu Mas como A gente falava uma vez Eu lembro que no encontro Que nós tivemos aqui Nós falávamos O quanto é importante Esse trabalho Pra que o atleta Ele possa ter esse desempenho E em cima desse trabalho Claro que eu sei Que tu tá falando Do teu trabalho Mas eu sei Pelo jeito que tu é E pelo que tu fala Qual é o resultado Que tu vê em cima disso Falando de Não Falando de rendimento O atleta Que tem um acompanhamento Uma assessoria esportiva Junto com ele Não falo especificamente Da minha Mas em geral Tem um condicionamento Uma melhora No seu Desempenho Exato Por que? Porque a gente periodiza De uma forma Correta Esses treinos A gente distribui Essa carga de treinos Durante a semana De uma forma Que o atleta consiga Fazer o seu esforço Descansar Achamos o caminho certo Para que ele tenha O melhor desempenho Dependendo do seu objetivo E falando Celinha agora Da parte que é Mais que Isso tudo A gente trabalha com isso Precisa disso Como trabalho Mas a parte da paixão Pelo esporte De ver o teu atleta As crianças Principalmente Que tem aquela coisa O amor Que eles veem Que eles carregam Que eles querem fazer Quando o atleta teu Passa uma linha de chegada Como foi agora Lá aos 50km Do Wagner Isso não tem Nada que pague É algo muito gratificante Muito bacana Que nem a gente vai estar Agora em Camacuã Daqui uns dias Com mais de 50 atletas Para fazer a prova Do Circuito Sesc Então esse tipo de coisa Esse engajamento Do teu grupo Do grupo que nós temos Essa parceria Que a gente desenvolveu Além de assessoria Nós somos todos Amigos e parceiros Então talvez isso seja O que nos traz Dentro do trabalho Que eu desenvolvo Dentro da assessoria Dentro dos meus colegas Lá do Iago Do Tailã Talvez o que seja Mais gratificante E Wagner Eu como eu disse Eu acompanho o Wagner Já há um bom tempo E eu lembro Quando ele começou Com as corridas Obviamente que eu acredito Que tu tenha começado A correr Talvez por Por esporte Praticamente E o que que tu vê De evolução Daquele Wagner Que começou lá atrás Correndo Por exemplo Sem nenhuma assessoria Entrando ali E indo correr Para agora Para te poder chegar Nesse desempenho Até para que as outras Pessoas entendam Quão importante é isso Também né Sim sim Não É nítido É nítido Quando tu começa Tu sempre quer mais Tu ganha alguma coisinha Mas tu quer mais E quando tu vai ter No desempenho Com acompanhamento Com o treinador Com teus treinos Ali Regrados Ali Aí É onde tu começa A enxergar O teu desempenho Antes Não Antes que nem tu falou Eu comecei por Tipo Pegar um condicionamento A mais para o futebol Entendeu Sim Ah vou correr Quero ter mais Mais resistência Para o futebol Só que eu não Não conseguia sair Estagnava Naquele ponto Por que? Porque eu não sabia Treinar Aí A partir do momento Que tu pega o treinador Tu pega uma planilha De corrida Entendeu Aí tu vai Aí tu vai aprender Aí tu vai aprender A treinar E consequentemente Aí os resultados vêm Essa é a primeira vez Que tu participa De uma prova Ou que tu consegue Pelo menos Esse resultado Bem expressivo Numa prova De cinquenta quilômetros De cinquenta quilômetros É a primeira vez Primeira vez Participa também? Ou já tinha participado? Não, não De cinquenta É a primeira vez Fiz a maratona Também internacional De Porto Alegre Que muitos almejam Fazer em menos de três horas Eu fiz a primeira Também consegui fazer Em menos de três horas Duas horas e cinquenta e oito minutos Então são São vitórias Pois é Isso que eu ia colocar Além de E Wagner Que existem Às vezes a gente Por exemplo Quando tu fala no futebol Parece que tu Só ser campeão É o que é o máximo Mas a gente sabe Que muitas equipes Elas entram Para ter um desempenho Convincente Ficar numa posição Que pô Pelo que eu Pelo meu limite Assim Eu cheguei bem No atletismo Na corrida Também tem isso Com certeza E eu acho que a vitória Dentro da corrida A gente fala que a corrida É o esporte individual Mais coletivo que existe Porque existe uma torcida Muito grande Dentro de todos os membros Da equipe Para o melhor desempenho Individual de cada um E o Wagner Pegando esse gancho E das duas provas Que ele fez Da Maratona Internacional De Porto Alegre E da Super Maratona Desse ano Dentro da individualidade De cada atleta O Wagner Por exemplo É um cara Que tem muita Muita raça É difícil Desistir Nós passamos Na última prova Agora Por momentos difíceis Na prova E persistimos Ele persistiu Persistiu Até nós chegarmos Num momento mais confortável Final ali E conseguimos ainda Um resultado ótimo Então acho que dentro Da equipe Existe muito isso A torcida Individual A superação De cada um É muito comum A gente ver Nas provas De três quilômetros Digamos Que são as provas De menor distância O pessoal fazer Correndo e caminhando Correndo e caminhando E a alegria De passar O pórtico De chegada É a mesma Talvez É o maior De um cara Que fez em oito minutos Isso é muito bacana E Wagner Bom Tu fez essa prova De cinquenta quilômetros Participou de outras Mas qual Tu existe uma Que tu te identifica Essa é a que eu mais gosto Essa distância Esse tipo de corrida Enfim Sim, sim, sim Eu procuro correr Sempre uma distância maior Que três, cinco Entendeu? Eu prefiro uma distância De dez km Para cima Que é onde dá Tem que ter mais resistência Entendeu? Mais resiliência Eu prefiro essas provas Além de também Assim o pessoal Às vezes ouve Quem correu cinquenta quilômetros A de três quilômetros Brincou Mas tudo é um tipo De preparação Sim Existe uma preparação Bem diferente Daqui a pouco Wagner Daqui a duas semanas Ele fosse fazer O circuito Sesc Digamos assim Um três quilômetros Ele não ia ter Um bom rendimento Porque ele ainda ia estar Com aquela bagagem De treinos altos Que ele fez Para a super maratona Não ia conseguir Ter velocidade A resistência dele Hoje está ok Mas a velocidade dele Dentro do que ele fez Para treinos De cinquenta quilômetros Para a prova Não Já muda Outra situação A preparação Para essa corrida Como tu falou De cinquenta quilômetros Foi diferente Ela teve Uma preparação Diferente E quanto tempo Vocês levaram Trabalhando nisso Além O Wagner Já tinha uma bagagem De treinos Já estava rodando Para as provas De dez quilômetros Provas maiores Um pouquinho Meia maratona Enfim O ano passado Ele fez a maratona De pelotas Em outubro Então nós já tínhamos Uma bagagem Nós trabalhamos Específico Para essa prova Noventa dias Pra te ver Que é um período longo O pessoal Daqui a pouco Que não entende Mas como é que funciona Noventa dias Parece muito Mas dentro de um ciclo Para uma preparação De prova longa De uma maratona Ou de uma ultramaratona Como foi essa Não é muito não O pessoal já tem Que ter uma bagagem Para chegar E desenvolver Um treino bacana Para uma prova De cinquenta quilômetros Ou uma maratona De quarenta e dois Sim E depois que tu Ficou mais Afinco Nessa situação De correr É o que eu quero É o que eu vou me preparar É o que eu procurei Tu sofreu Com alguma lesão Wagner? Tive uma lesão Na panturrilha Mas tudo Processo de aprender Alguns pontos Que as vezes No dia a dia Entendeu? Que é fácil Que é simples De tu resolver E tu não resolve Que é Beber água Eu não gostava De beber água De jeito nenhum Isso é importante demais Exatamente A hidratação é fundamental A hidratação é fundamental Então a gente aprende Com os erros E aí depois Depois que eu aprendi Que eu tenho Que beber água Eu não tive lesão Nenhuma mais Sim E na preparação Além de para quem corre Ela Claro que cada uma Tem o seu tipo De preparação Por exemplo Para quem joga futebol Mas o atleta Ele vai estar sujeito Também Sempre A preparação É para tentar Diminuir o máximo Isso Mas pode acontecer Pode acontecer É para diminuir Os riscos De lesão Dentro da preparação A gente trabalha Com o pessoal Na corrida Geralmente Dois treinos De reforço muscular Por semana Porque a gente tem Um volume grande De treinos Nos demais dias Mas dois dias Por semana É o que a gente Trabalha com o pessoal E acontece Acontece O pessoal Tem algum tipo De lesão Tem pessoas Que tem uma Propensão maior Assim digamos De ter Algum tipo de lesão Mas na maior parte Dos casos Não Claro Que uma preparação De prova longa Como o Wagner fez Que inclui treinos longos Né Sainim Para essa preparação Por exemplo Para a super maratona Nós chegamos a treinos longos De 40 quilômetros Então exige Uma recuperação maior Tu tem que acertar O tempo de recuperação Para que esse atleta Não volte ao treino Num tempo menor Para a sua recuperação Uma coisa também É a individualidade De cada um Cada atleta Tem o seu tempo De recuperação Então dentro da assessoria A gente consegue Trabalhar O tempo de cada um Deixa eu trazer Alguns recados aqui O Paulinho Bilial Estava mandando Para o Wagner Lá de baixo Está mandando Parabéns Também já desejando Uma feliz Páscoa A Pamela Pereira Diz aí Esse é o nosso campeão Também a Marley Nunes Colovini Deixando um boa tarde A todos Abraço também Para a Silvia Letícia Brun dos Santos Wagner Brun Nosso campeão O Antônio Carlos Borges Também participando Grande Borges Vamos ver aqui Se eu chego No recado do Borges Aqui Borges é outro Precursor Borges já tem Super Maratona De Rio Grande Verdade Meus parabéns Para o Bruno Já é grande campeão Só de fechar A Super Maratona Estive lá por três vezes Super Maratona De alto nível O Borges é outro Que eu acompanho Ó Mas há muitos anos mesmo Lauro Caetano Parabéns Wagner Grande abraço E parabéns ao Alende Bueno pelo incentivo Ao esporte E principalmente A corrida de rua Lauro Caetano Orlandino da Costa Boa tarde Celinho na escuta Na expectativa Para a abertura Da Copa Santa Alta Dia quatorze De abril É Tá aí Abraço Orlandino Érica Pereira Assistindo juntamente Da mãe Andressa E cheias de orgulho Do nosso atleta Que legal né Olha só quem tá aqui Renan Correia Parabéns Excelente resultado Esse é outro Que eu digo assim Eu sei que não Pra mim é um orgulho Bom O Alende sabe né Quando eu acompanhava o Alende Que o Alende Era o cara da bicicleta Ele gostava da bike né Lá no início né E aí Anda ainda eu acho né Alende Não sei se Mas hoje tu mudou um pouco A estratégia Tu focou mais na corrida né Enfim Mas abrange tudo Alende Tinha aquele outro rapaz De cristal ali Que agora me fugiu O nome dele O Adilson O Adilson Era outro que muitas reportagens Eu fiz dele O Renan então nem se fala né Deus lá do início né Então eu fico E o Wagner como eu digo né Conheci ele no futebol Mas depois já comecei A acompanhar ele também Na corrida E agora tá aí estourado né Alessandro Braga Martins Grande Japa É outro que gosta Da corrida também né Boa tarde Celinha Alende E Wagner Também aí um abraço A Silvia diz aí Verdade Muito orgulho Assistindo aqui De Santa Vitória Do Palmar A Silvia Letícia Brum dos Santos né Tá lá em Santa Vitória Minha terrinha É Tua irmã É minha irmã Ah olha aí Então é de Santa Vitória Santa Vitória Que legal O Japa Dá os parabéns aí também né Pro Wagner E pro Alende Olha são muitos recados Que às vezes eu não passo aqui A Simone Farias Bueno Wagner Brum Nosso campeão Parabéns O abraço também aqui Vai pro Paulo Ostenberg Boa tarde Celinha Abraço para você E pro Alende E meu ex-vendedor Abraço pra todos Quem é o ex-vendedor Ah o Paulo Ostenberg Tá sempre nos acompanhando Sempre nos acompanhando A Melissa Pires E o Oscar Neto Parabéns ao Alende O melhor treinador De corridas Do sul do Brasil E ao Wagner Um baita atleta Abraço É o Oscar Que legal né Olha é show de bola mesmo Pessoal participando aí E mandando seu recado Bom Mas também né O Alende Dentro do contexto Aí o Wagner Depois fala mais um pouquinho Também Mas nós Vem aí mais Uma prova do circuito Costa Doce de corridas Tivemos um em Arambaré Vamos ter agora Acho que a próxima Em Cristal né Isso E aí depois Fecha em Camacu Fala um pouquinho Pra nós também Desse evento Olha só Esse ano Então a gente Deu partida aí Sentimos falta De um circuito De corridas Na nossa região né Selin Nós tínhamos aí Não tínhamos nada De circuito Nosso aqui Então Camacu Como uma cidade Como uma cidade Polo da nossa região Não poderia deixar De ter um circuito De ser sede né Digamos assim De um circuito E nós abrimos o circuito Costa Doce de corridas No dia 10 de janeiro Lá na cidade Da Arambaré Foi um sucesso Fizemos a segunda Arambaré Night Run Tivemos 250 atletas lá Nunca tivemos tantos atletas Em uma prova Agora nós vamos Para a segunda etapa Lá em Cristal Dia 21 de abril Domingo Na Praça Os Pioneiros A segunda etapa Do circuito Duas distâncias 4 e 8 quilômetros Caminhada Corrida Kids Então a gente Está fazendo lá Está preparando Junto com a Prefeitura E a Secretaria Municipal de Educação Lá do Cristal Uma baita de uma prova Uma baita de uma festa Lá para a criançada Também Corrida Kids Adulto E a gente fecha O circuito aqui Na terceira Camacu Night Run Junto com o desafio XXX de mountain bike Que vem para a sexta Edição A nossa prova Acontece no sábado à noite E o desafio Acontece no domingo Pela manhã Já se tornou Um dos maiores Graças a Deus Um dos maiores Eventos esportivos Do Rio Grande do Sul Então o circuito Esse ano tem Três etapas Nós vamos para a segunda etapa Etapa somatória Serinho Para que no dia 19 Para a noite do dia 19 De outubro A gente premie Os campeões Aqui em Camacu Que legal E como é importante O Wagner E a Linde Para vocês que participam Disso O Wagner Hoje está correndo Uma categoria Há 44 anos E eu sei que ele inspira Muita gente Tu sabe bem disso Mas como é importante Qualquer modalidade A base E a base Da maratona Da corrida É o KIDS Como é legal O KIDS Estar entrando Nesse processo Sim E uma coisa Que a gente tem percebido De uns dois anos Para cá Muito bacana O que está acontecendo Quando nós começamos Quando nós começamos A fazer provas As etapas Falando de base Do circuito Costa Doce De corridas As categorias KIDS De quatro De três A quinze anos Divididos em suas categorias Então Isso faz com que A gente vá fomentando A corrida de rua E cada vez mais A gente vá tendo Essa base Forte Isso é bacana demais É bom demais O Pablo Moreira Grande Pablinho Parabéns Wagner Bruno Pelo teu esforço Sucesso sempre A Mara Bonato Também deixando Um parabéns Para o Wagner Wagner E para encaminhar Também o final Desse nosso bate-papo Muito legal Isso aqui é quase Um assunto para podcast Ficar uma hora falando O que que tu O que que tu tem Para trazer de mensagem Do que mudou Para ti No teu dia a dia Na tua rotina Principalmente Não só na questão esportiva Mas na tua vida Quando tu realmente Descobri Ó É isso que eu quero Eu quero mudar O meu sistema Eu quero Me dedicar mais a isso Claro que competitivamente Mas também mais do que isso Na parte esportiva Na parte da saúde Também né Sim 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 Como Como tu já me conhece Já do futebol né Tu sabe que eu já venho Então eu gosto do esporte Então A corrida pra mim Foi Agregou Um pouco mais Já do que eu Já do que eu Respirava né Que é o esporte Mas cara Tem Tem várias Vários fatores Vários fatores Que nem tu falou Se a gente for falar aqui Vamos fazer um podcast Então Mas cara Melhora a tua Tua condição física Tua condição mental Entendeu Depois de um dia Cheio de serviço Assim De estresse A única coisa Que tu quer Chegar em casa Botar os tênis E sair pra correr E sem contar O que o Alende Disse né Claro que todos os esportes Têm as suas peculiaridades Mas eu vejo Que na corrida Eu acompanhei muitas já E quando chegam Atletas de fora Ou vocês vão Pra participar Do lugar A integração que tem né Aquele momento Do aquecimento Todo mundo junto Trocando resenha Trocando ideia né O contato que dá né E como tu disse O momento que tu foge Daquela coisa Do dia a dia né Exatamente Tu te desliga Do teu Sabe Do teu estresse Daqueles perrengues Que tu tem E tu foca só naquilo ali Então aquilo ali Te alivia né Te tira um Uma carga assim De cima dos teus ombros Que tu chega Volta leve pra casa Que legal Legal mesmo Bom Wagner além de Eu deixo espaço aberto Pra vocês finalizar Mas de antemão Agradeço E fica sempre aberto Espaço Pra quando quiser voltar Retornar Falar Quando tiver outro desafio Enfim Aí eu sempre costumo dizer né E tenho falado bastante Repetido isso Esses esportes São esportes um pouco Mais individual Que requer né Que as pessoas Às vezes procurem É diferente por exemplo De uma taça prainha Que tá todo mundo ali E envolve Milhares de pessoas né Então Eu sempre digo Esporte individual Também tem passagem aqui Também tem as portas abertas É só nos procurar Com certeza que a gente Sempre vai Abrir o espaço E eu agradeço demais Sempre essa parceria aí De estar nos procurando E parabenizar mais uma vez né Eu costumo que quando eu estava Lá no desporto Eu dizia né É através dessas parcerias individuais Que a coisa acontece Acho que Deus De lá pra cá Além de sempre ter fechado Parcerias com a prefeitura Pra poder estar levando Isso aí à frente né Muito obrigado pela presença E se sintam-se sempre à vontade Pra retornar Nós que agradecemos aí o espaço Eu já queria deixar um convite Aqui pro pessoal Nós temos todas as quartas-feiras Ali na Praça da Legalidade Às 18 horas Temos um treino coletivo de corrida Não tem custo O pessoal tá convidado Pra estar conosco Conhecer um pouco mais da corrida Mesmo quem não corra ainda Vai lá pra conhecer um pouco Estar com a gente Viver esse momento Quartas-feiras Às 18 horas Que legal Muito obrigado pelo espaço aí Valeu Wagner Parabéns aí pela tua caminhada E sucesso E quando tiver mais Informações Mais corrida aí Chega aí Que a gente tá sempre De portas abertas Amém Amém A gente quer agradecer aí A oportunidade aí Quando precisar A gente tá aí Que legal Pode deixar Um abraço a todos aí Show de bola Tá aí o Wagner e o Alente Deixa eu trazer a participação Do Cláudio Renato Henque Enquanto eu me despeço Do pessoal aqui E depois eu retorno Com mais informações Aqui no programa Cláudio Renato Henque Seja bem-vindo Muito boa tarde Boa tarde De março de mil novecentos e trinta e um Era a décima edição do gaúchão No jogo mais tumultuado Da história do futebol gaúcho O Pelotas Perante todas as adversidades imagináveis Superou o Grêmio Em plena capital do estado Jogando no estádio dos Eucaliptos A vitória no campo e no tribunal O título consagrou o melhor time do estado No jogo realizado em Porto Alegre Após a marcação de uma penalidade para o Pelotas O Grêmio se retirou de campo Pois o árbitro já havia marcado dois pênaltis anteriormente E assim com a marcação do terceiro pênalti E assim com a marcação do terceiro pênalti A equipe gremista se retirou de campo Restou assim ao árbitro dar sequência ao jogo E com a cobrança convertida por Marcial Empate em 3 a 3 A arbitragem assim confirmou a vitória para o Pelotas A festa que começou em Porto Alegre E se estendeu para a Princesa do Sul Só terminou dias depois Com a confirmação da Federação Gaúcha Selando o título estadual para o Pelotas Em consequências, o Grêmio foi multado É advertido pela Federação Rio-Grandense E pela Confederação Brasileira E lembrando pessoal Que o árbitro deste jogo Como já citado Foi o senhor Ernesto Fortes Os gols do Tricolor Foram de Nenê duas vezes E Foguinho um gol Já para o Pelotas Marcial balançou as redes Três vezes Portanto, o destaque de hoje Foi sobre Gaúchão Para o programa A Hora e a Vez do Esporte Cláudio Renato Rente Você está ouvindo A Hora e a Vez do Esporte Tudo sobre o mundo esportivo Convidados Esporte Local E a dupla Grenal Conselho Omar Garcia Já já estamos de volta Minha Rádio É a Clique Rádio Clique Rádio E a Hora Certa Meio-dia e quarenta e um O Laboratório Dr. Toffern Está há mais de vinte anos No mercado de análises clínicas E tem como princípio A atualização constante De suas técnicas Equipamentos E quadros de colaboradores Nossos sistemas São integrados Permitindo assim Maior agilidade e segurança No manuseio das amostras Possuímos equipamentos analíticos De alta eficiência e confiabilidade Que permitem reduzir prazos E aumentam a qualidade dos resultados Realizamos coletas Em dois endereços O que permite a melhor adequação Às necessidades individuais De cada um Laboratório Dr. Toffern Vida e diagnóstico Associado à Rede LAS Avenida Presidente Vargas Mil e oitenta e cinco Fone 36710200 E no Centro Clínico Dr. Toffern Em Camacuã Atenção associados e clientes Está chegando o dia dos produtores De Dom Feliciano e Amaral Ferrador Garantir insumos com qualidade Preços e condições imperdíveis Tradicional encontro de negócios A Fubra Parceiros, fornecedores e produtores Dia 3 de abril No CTG Dom Feliciano E no dia 4 de abril No Cevite São José Centro de Integração No Centro de Amaral Ferrador Das 10 das 16 horas Com Balcão de Negócios O dia inteiro Compre de quem você confia A Fubra Sempre com você A Master Eletrônicos Preparou uma super promoção Películas 15 reais E capas 20 reais E aproveite a nova Parabólica Digital E internet rural Com instalação grátis E ainda eletrônicos Acessórios Presentes Celulares novos Seminovos E pra idosos Manutenção de celulares E games com garantia E agora com serviços De Lan House Com impressão de boletos Currículos Negativas Xerox Tudo com a garantia Master Júlio de Castilhos 418 Em frente a Pompeia Fone 367188 854 Ou 985771318 Master Eletrônicos A tecnologia ao seu alcance Se tem festa Tem Mix Bebidas Tudo o que você precisa Pra realização do seu evento Com a Mix Bebidas O sucesso é garantido Lembrando que a Mix Tem parceria com o Zé Delivery É bebida gelada Chegando pra você Em até 35 minutos Com preço de mercado Que barbada, né? Baixe o aplicativo E aproveite Zé Delivery Mix Bebidas Pediu e chegou Capitão Adolfo Castro 527 Mais informações Chama no WhatsApp 997063311 Chegou a sua vez De ter a experiência Claro Fibra Como oferta Imperdível 500 Mega com Globoplay Por apenas 59,90 por mês Nos três primeiros meses É isso mesmo 500 Mega Por 59,90 por mês É a sua oportunidade De ter a banda larga Mais rápida E a rede Wi-Fi Mais estável do Brasil E ainda curtir A maior plataforma Brasileira de streaming Ligue 0800 720 1234 Ou acesse Claro.com.br Vem pra Claro E faz seu multi Claro Você merece o novo Consulte condições De aquisição Curta a página Do Clique Camacuã No Facebook Facebook.com Barra Clique Camacuã Ubra Inovação em movimento Já sabe qual curso escolher? Vem descobrir Na Ubra Estude do jeito Que mais combina Com você Presencial Híbrido Ou EAD Ensino de excelência Infraestrutura completa Projetos junto A comunidade Curso de idiomas Possibilidade de intercâmbio Incentivo ao esporte Universitário E aprendizado Na prática Vestibular.ubra.br Inscreva-se E vem pra Ubra Você também O bairro Olaria Agora conta com nova loja de materiais para construção e ferragem Nossa loja está localizada na Avenida José de Souza Castro 1148 Bairro Olaria Estamos com uma loja novinha Esperando todos nossos clientes da Serraria Duarte E os novos Afinal, comprar bem faz bem Além de contar com excelente atendimento Entrega agilizada e o melhor preço justo Fone Watts 51 9 9792 4423 A Manipula Farmácia entende que cada pessoa é única Por isso temos o atendimento e produtos sob medida para a sua saúde Localizada na Avenida Presidente Vargas Número 588 No centro de Camacuã Contamos com teleentrega e atendimento pelos canais Fone Watts 3692 3325 E arroba Manipula Farmácias Insta e Facebook Manipula Farmácia Saúde feita sob medida Outono Inverno Pompeia Conheça as novidades da nova coleção em 5 vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia Compre na loja, no site, no app ou no Whats Pompeia, a moda é toda sua Estamos de volta com a Hora e a Vez do Esporte Tudo sobre o mundo esportivo Convidados, esporte local e a dupla Grenal Com Célio Omar Garcia Minha Rádio É a Clique Rádio Estamos de volta Agora 12 horas e 47 minutos Este é o programa Hora e a Vez do Esporte Que está no ar para Master Eletrônicos Na Júri de Castilhos 418 Contatos pelo 36718854 E pelo WhatsApp 98577318 Delta Sul é uma loja de móveis e eletros Na Presidente Vargas, número 312, bem no centro de Camacuã Mix Bebidas Distribuidora de bebidas em geral Acesse o site Faça o seu pedido Chama pelo WhatsApp 997063311 Claro, a experiência Claro Fibra Como oferta imperdível Claro, você merece o novo O Buraguaíba Estude do jeito que mais combina com você Presencial híbrido ou IAD O telefone é o 34801618 Ou o WhatsApp 984684067 Escreva-se em vestibular.ubra.br Vem para a Ubra Movimentar o seu futuro E também a previsão do tempo que chega sempre para Manipula Farmácia Farmácia de manipulação Um abraço para a Ana Maria Mombelli Estava nos acompanhando aí também Grande abraço Fabrício Vargas Um abraço, meu amigo Para o meu amigo Brum Um abração aí, sucesso Valeu, valeu Fabiano Fabrício Vargas Bom dia, Irmandades O lindo e indomável Chegou Parou o choro, meu irmão Forte abraço Deus abençoe a todos grandemente É, pois é Olha o recado do Fabrício Não, não O cara é uma fera, né Bom dia, Irmandades O lindo e indomável Chegou Parou o choro, meu irmão Deve estar falando do Renato aqui, né Forte abraço Deus abençoe a todos grandemente Valeu, Fabrício O mestre dos magos É, agora são 12 horas e 48 minutos 31ª Copa Santa Alta de Futebol 7 A competição tem data marcada para o início 14 de abril no Campo dos Santos Lá em Santa Alta A competição que é uma promoção da Associação Agrícola Esportiva e Cultural de Santa Alta A competição tem o apoio da Prefeitura Municipal de Camacuã Através da Secretaria da Educação e Desporto E o patrocínio máster é da Afubra Patrocínio máster da Afubra Além das outras empresas que Apoiam, né A competição E lembrando então que dia 14 vai estar aqui No Campo dos Santos Nilmar Ex-atacante do Internacional Ex-atacante da Seleção Brasileira Ele vai fazer o jogo festivo O jogo de abertura Entre as equipes da Afubra E Fazenda Barques Esse ano a parceria aí com o Gibi Então Afubra e Fazenda Barques Fazem o jogo de abertura O jogo festivo Este jogo vai ser transmitido Pelo Clique Camacuã E a partida que antecede Esse confronto Também será ao vivo Lá do Campo dos Santos Eu ainda não sei ainda O Nenê ficou de me passar Deve me passar entre Agora a tarde Enfim, a rodada já A primeira rodada E vai ser O jogo que antecede Ali da Força Livre Já vai ser ao vivo Nas outras rodadas Nós estaremos transmitindo Ao vivo Sempre o jogo Das 15 e das 16 horas Sempre dois jogos Além das entradas Durante o dia Para trazer informações A 31ª Copa Santa Alta de Futebol 7 Tem na chave A Da Força Livre Chelsea Red Bull Real Palmeira Celtic Dallas O Arce Que agora é O Grêmio O Grêmio São Brás Grêmio São Brás Arce Grêmio São Brás Vício Camacuã Serro Negro Força Jovem E o Cerca de Pedra Sub-Zero Depois eu vou entrar em contato Com essas equipes aí E eu já vou avisando Eu vou na narração Eu vou trazer um nome De uma equipe Por exemplo Ao Cerca de Pedra Vão me definir se querem Cerca de Pedra Ou se querem Sub-Zero É complicado Fazer uma narração Escrever no site Não tem problema nenhum Isso aí Não dá nada Mas lá no jogo Eu vou pedir a definição Mas aí eu vou falar com os dirigentes Depois Por exemplo Se é Cerca de Pedra Ou se é Sub-Zero Vão definir essa coisa aí Porque senão Fica ruim De fazer a narração E a gente quer fazer sempre o melhor Para a nossa audiência Então está aí os dez Que participam da chave A Na chave B tem Sucata Medeiros Meridional Bonito Aqui é outro Porto Real São Francisco Vai definir um nome Para mim narrar Porto Real São Francisco É grande demais É bem ruim Para quem está ouvindo também O Manchester City A turma do KIT O América O Rincão O Chester E o Amigos do Agro Estas são as equipes Da Força Livre Na categoria Veteranos Nós temos O Bonito O Força Jovem A CAC Celtic E Guris da Serra Na chave A Na chave B Tem Londrina Arce Oriental Barcelona Chuvisca E Turma do KIT Deixa eu só lembrar aqui Que no veterano Na categoria Veterano Aí tem mais a chave C Na categoria Veterano O Grêmio Camacuense O Amigos Gremistas O Fluminense O Olaria E o Serro Negro A categoria Veterana Então contará Com a participação De quinze equipes Elas estão divididas Em três chaves De cinco E os jogos disputados Dentro das suas Respectivas chaves E classificam-se Para as quartas de finais Os oito primeiros De geral Os oito primeiros Na geral Gente Que classifica Então os jogos É dentro da chave Mas a classificação É entre os quinze Os oito primeiros Passam para a próxima fase Primeiro contra oitavo Segundo contra a sete Sétimo, terceiro contra sexto Quarto contra quinto Assim é a categoria Veteranos Vamos agora para a categoria Master O Master tem duas chaves A chave A tem Master Esportes Bonito, Chelsea Cerca de Pedra E Arce Oriental A chave B tem Fluminense Salão Central Hotel Piazeta Centenário E Cerro Negro A categoria Master Será disputada Por dez equipes Divididas em duas chaves De cinco Com jogos Dentro das Respectivas chaves Classificando-se As quatro primeiras Colocadas de cada chave Então na categoria Master Muda a situação Não é geral Então no Master É os quatro primeiros De cada chave Que passam para a próxima etapa E aí na próxima etapa Nas quartas de final Primeiro da A Contra a quarto da B Segundo da A Contra a terceiro da B Primeiro da B Contra a quarto da A E o segundo da B Contra o terceiro da A No feminino Duas chaves A chave A tem Newcastle Arsenal Ajax Las Lobas E Grêmio Camacuense A chave B Contra com Império Centenário Amigos da Bola CGS E Damas da Bola A categoria Será disputada Por dez equipes Divididas em duas chaves De cinco jogos Dentro das respectivas chaves E classificam-se também As quatro primeiras De cada chave Para a fase De quartas de final Os cruzamentos Das quartas de final Será então Também da seguinte maneira É a mesma coisa Que a outra categoria Acima O primeiro da A Contra o quarto da B Segundo da A Contra o terceiro da B Primeiro da B Contra o terceiro da A E segundo da B Contra o terceiro da A Assim está distribuído E a primeira divisão Que eu não tinha falado Ali antes A primeira divisão Ela vai ser disputada A categoria força livre Será disputada Por vinte equipes Divididas em duas chaves De dez Jogos dentro das chaves Classificam-se Para a primeira divisão Já trouxe isso ontem Vou repetir de novo Os quatro primeiros Colocados Da chave A E da chave B Vão para a primeira divisão Do primeiro ao quarto lugar De cada chave Primeira divisão Do quinto Ao oitavo lugar De cada chave Segunda divisão Os cruzamentos Então vão acontecer Depois Primeiro da A Contra a quarto da B Segundo da A Contra a terceiro da B Primeiro da B Contra a quarto da A Primeiro Segundo da B Contra a terceiro da A Isso na primeira divisão E a segunda divisão O quinto contra o oitavo E assim por diante Está aí É a Santa Alta Que começa as suas definições Agora são doze horas e cinquenta e cinco minutos Doze horas e cinquenta e cinco minutos Doze horas e cinquenta e cinco minutos Deixa eu trazer ainda No programa aqui Fazer uma lembrança Sobre a Copa Santa Alta Que você acompanha lá no Clique Camacô ponto com ponto BR Olha só o veterano gente O veterano aí eu tenho Toda a lista de campeões O veterano que ele foi incluído aí Em mil novecentos e noventa e cinco Com juventude campeão E aí de lá pra cá Tem várias equipes conquistando títulos Lembrando que O último campeão é o Força Jovem Foi o tricampeão Desculpa Agora temos a segunda divisão Que foi inserida em dois mil e onze Na vigésima edição da Copa Santa Alta Foi inserida a segunda divisão Nós já tivemos o Arce campeão Depois o Chelsea campeão O Inter de Milão campeão Em dois mil e quatorze o América campeão Em dois mil e quinze o Inter de Milão foi bicampeão Em dois mil e dezesseis o Chester foi campeão Em dois mil e dezessete o Chelsea foi bicampeão Em dois mil e dezoito o Arce Oriental foi bicampeão Em dois mil e dezenove o Dallas foi o campeão Em dois mil e vinte e dois mil e vinte e um Não teve competição pela pandemia da Covid-19 Em dois mil e vinte e dois o Rincão foi campeão E o último campeão foi o Arce Benfica E na primeira divisão Na primeira divisão nós temos lá desde mil novecentos e noventa e dois Quando o Armélio Winger conquistou o primeiro título Depois tem Juventude, tem Avenida, tem Cruzeiro Tem sete de setembro e tem Chester Até o Chester sempre um campeão diferente Até mil e novecentos e noventa e sete Em dois mil e novecentos e noventa e oito o Chester foi bicampeão E aí em mil e novecentos e noventa e nove O São Marcos escrevia seu nome também como campeão Aí depois vem o Tri do Chester Aí volta o Xpecão a ser campeão E logo em seguida ser bi Em dois mil e três o Santa Rita conquista o seu primeiro título E assim por diante, né gente Lá em Clicamacu você acompanha todos os campeões Dois mil e vinte e três na trigésima edição O América Sub-Zero foi o campeão inédito do certame Então tudo pronto pra começar mais uma edição da Copa Santa Alta E a gente vai começar no próximo, no próximo não, no dia quatorze, né Dia quatorze, todos os caminhos levam para o Campo dos Santos Estaremos lá, o Grupo Eduardo Costa de Comunicação com a sua equipe Com a unidade móvel, o busão do clique E toda a equipe, né, para fazer uma grande cobertura Para fazer uma transmissão aí com certeza Que vai levar até vocês muita emoção Tanto no jogo festivo quanto já na partida do campeonato E além de trazer, né, todas as informações para você aqui no programa A hora e a vez do esporte Agora são exatamente doze horas e cinquenta e oito minutos Doze horas e cinquenta e oito minutos Nós vamos ficando por aqui Te desejando um grande abraço Desejando aí uma excelente tarde de quarta-feira Final de dia maravilhoso Muito obrigado para você que nos acompanhou pelo Facebook Pelo YouTube, pelo aplicativo da Clique Rádio E pela rádio Farol FM oitenta e sete ponto cinco lá de Arambaré Mandar um abração para o Osvaldo que está nos acompanhando Grande velho Osvaldo Abração para toda a galera aí que está conosco E o mestre Moisés Lima também que nos acompanhou A gente retorna amanhã para fechar a semana, né Porque sexta-feira é feriado Valeu gente, grande abraço Fiquem com Deus Kill Up News E a hora certa Meio dia e cinquenta e nove